Segunda etapa do Brasileiro de Motocross, Ibirubá é palco dessa super festa, um evento que reúne aí pilotos de diversos estados e também de fora do país. E aqui a gente tá mostrando pra você a área de alimentação, a estrutura montada aqui pra atender as pessoas que vêm pra tomar algo ou até mesmo matar a fome aí, comer um lanche, né? Ao fundo aí a sede então do Motoclube Papaléguas e aqui a gente vai entrando no coração do evento, que é a pista, né? A pista com todos os seus desafios, os pilotos que no sábado e no domingo estarão aqui competindo. Aqui vale título brasileiro, né? É a segunda etapa e ela vai ter transmissão ao vivo também pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, né? Inclusive o pessoal aqui com as câmeras já posicionadas, né? A estrutura de som, ela tá pendurada lá em cima, né? Junto com esse mastro aí da bandeira do Brasil está a estrutura de caixas de som, uma parte dela, né? A outra está distribuída aqui dentro do parque de eventos. Bom, a iluminação aqui para as provas à noite, ela é a mais forte do Brasil em uma pista de motocross. Quando a gente fala de iluminação fixa, né? Ela não sai daqui, a pista é sempre aqui, a iluminação permanece sempre aqui. E nesse momento o pessoal tá trabalhando nela aí com tratores, né? Dando uma melhorada, dando uma... fazendo uma manutenção na pista. Tudo aqui é gigantesco, aqui as arquibancadas também, né? Para o público e lá em cima a cabine de comando, estrutura de internet, né? Uma coisa gigantesca aí que foi montada pelo pessoal aqui do Motoclube Papa Léguas, né? Com apoio da Prefeitura Municipal de Ibirubá, trazendo esse super evento pra cá. Mais um registro feito aqui pela Redação Integrada, Rádio Cidade e Jornal, o Alto Jacuí.